Oi pessoal, tudo bem? Gente, essa câmera é tão pesada pra gravar aqui. Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu decidi gravar um vlog pra vocês. Não reparem o cenário, né? Vlog é vlog, não reparem meu cabelo. Eu tô de pijama. Acabei de chegar na faculdade agora, hoje foi o último dia, então eu tô tipo... Tô de férias, assim, tô de férias um mês. Como vocês sabem, minha faculdade tava de greve. E hoje eu vou mostrar pra vocês um amigo secreto que eu vou ter. Eu acho legal mostrar esse tipo de coisa pra vocês, que eu acho que vocês vão gostar. Não reparem a iluminação, porque a lâmpada do meu quarto não é aquelas lâmpadas brancas, sabe? Boas pra eu se fumar. É aquelas amarelinhas que todo mundo tem em casa, então... Quanto mais perto da lâmpada, a iluminação fica melhor. Mas como eu estou mais embaixo, ela escurece a minha cara. Então, por favor, gente, não reparem isso. Então, aqui, a roupa que eu vou usar. Saia de bolinha. Uma camisa branquinha, assim, preto. Eu vou usar um sapatinho que eu tenho que eu amo, que é o da Petit Jolie. Nossa, gente, Petit Jolie, vocês são de parabéns. É muito confortável por causa dele. Se você não tem, compra. Você nunca mais vai querer tirar ele do pé. Tô usando direto. E a festa é temática, então é preto e branco. Eu já comprei a presente da minha amiga secreta. Provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, ela já vai ter descoberto. É irmão de um amigo meu. E eu comprei um cartão presente da Boticário, porque eu não sabia o que dá pra ela. Eu não conheço ela tão bem quanto o meu amigo, né? Eu conheço mais meu amigo do que ela. Então é isso, meus amores. Não importem com a luz, tá? Por favor, me desculpem. Eu vou trocar essa luz. Esse mês de dezembro eu vou ver se eu consigo mudar a iluminação dos quartos pra eu conseguir gravar à noite, porque eu não tô tendo tempo pra gravar, né? Mas isso aí eu conto pra vocês, tá bom? Então agora eu vou me arrumar. E aí, quando eu ficar pronta, eu mostro tudo pra vocês, meu Deus do céu. Tá bom? Então fiquem. Pessoal, gente, eu já tô pronta, ó. Tô com essa blusa aqui, a saia, aqui, ó. Meu pezinho, a minha pezinha. Gente, olha o jeito que eu tô. Sei que a luz não tá boa, mas eu vou tentar mostrar aqui em cima. Ó, dá pra vocês verem. Me parece aquela Stephanie, né? Diferente. Eu fiz aquele penteado de lado, que eu gosto. Meu irmão também adora, porém eu rapava esse lado. Me falava isso também. Vocês vão ter o coragem. Olhão preto, boca. Meio que gótico suave. Eu gosto desse estilo, mas gótico suave. Acho que fica muito bonito. Então é isso, gente. Eu tô indo agora já. O Junior, meu namorado, tá passando aqui agora. Vou levar a câmera, que eu vou tirar foto lá pro pessoal. E também eu vou filmar pra vocês, tá bom? Então, beijo até agora. Tchau. 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 Coloca o braço Gente, eu tô aqui agora Com o cabelo Vocês estão vendo a roupa melhor agora Lá fora tá uma barulheira, por isso que eu tô falando alto Desse jeito, tá? Mas eu vou mostrando um pouquinho pra vocês como que tá aqui E é isso, pessoal Espero que vocês gostem de ficar hoje à noite comigo Noite de sexta-feira Primeiro de férias E eu vou mostrando pra vocês tudinho, tá bom? Então, beijo E aí 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 Pessoal, acabei de chegar em casa Acabei de chegar em casa Tem um tempo que eu cheguei em casa Falando de pijaminha Foi só tirar a maquiagem Mas eu decidi finalizar o vídeo por aqui É... No vídeo eu não mostrei nada Para de gravar Não esqueceu de... Tava no pause, sabe? Ele esqueceu de se pausar Aí que eu fiz Mas eu ganhei... Mas eu ganhei o cartão presente Da Marisa Eu amo Marisa Sério Eu amo Marisa E acho eu Eu acho que é um dos melhores Eu tinha pedido mesmo O cartão presente Que se quisesse me dar O cartão presente eu aceitava Porque cartão presente é mais fácil Se a pessoa não serve com você Não te conhece É mais fácil da pessoa ir lá e comprar Então... Gostei do que eu ganhei É... E eu já desfiz tudo Eu não mostrei mais coisa Porque não tenho mais o que mostrar E eu acho que é isso Meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse tipo de vídeo Quer mais vlog aqui Comenta aqui embaixo Quem que você gostou do amigo secreto Se você gosta de ganhar carta presente Quem que você ganhou De seu amigo secreto Aí se você quer ver mais vídeo desse tipo aqui Deixa eu comentar aqui embaixo Tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito no canal Por favor, se inscreve Aproveita e deixa aquele like Para me ajudar na divulgação do canal Porque agora no canal tem 2 mil inscritos Então, né? Vamos chegar e aberta aos 5 mil inscritos Tá bom? Então... Beijo Tchau! Tchau!